Fala galera, boa tarde para vocês. Chegou o meu primeiro unboxing que eu estou fazendo, são três e são meia oito né, vamos abrir. Ih, está sendo bem amassado. Um, dois, três. Vamos lá testar. Aí galera. Os cachos vêm mais pesadinhos né, tomara que não seja da baleia. Está aí galera, meus três e são meia oito, já estão vendidos, meu amigo Mateus vai comprar eles. E é isso galera, valeu aí.